Para aplicar os golpes, ela se apresenta como Andréa Carla, mas o nome verdadeiro da golpista é Ismênia Ferreira dos Santos. A mulher de 41 anos é procurada pela Polícia Civil de São Paulo, suspeita de aplicar vários golpes em pensões, hotéis, hostels e restaurantes. Esta advogada é uma das vítimas. Alugou um quarto para Ismênia morar, mas foi passada para trás. A gente se sente até idiota de acreditar no ser humano. Eu pensei, uma pessoa sozinha, não tem família, a mãe é de Minas, a filha está fora do país, por que eu vou pensar tão mal assim, né? Andréa Carla se apresentava como uma pessoa religiosa, mantinha um discurso pacífico, amigável. E você acha que eu te impulsiono? Eu te perturbo tanto. Mas você é boa mãe, você cuida dos seus filhos, você é ligeira, você faz os bicos, você corre atrás, você enxerga, você é inteligente. A gente olha para você e vê vida, entendeu? Então a gente tem que apoiar, é obrigação. Foi muito prestativa mesmo, foi ajudando em tudo que ela podia. Não passava de uma estratégia para conquistar a confiança das pessoas e então aplicar os golpes. Nesta casa, onde passou a viver, a golpista disse aos outros moradores que trabalhava em uma operadora de celulares. Afirmou que conseguia aparelhos com preços bem abaixo do mercado e oferecia para quem tivesse interesse. Depois de pegar o dinheiro das vítimas, ela desapareceu. No dia 6 de junho, os vizinhos viram a golpista saindo por esse portão. Ela estava carregando vários pertences e ela já tinha invadido vários quartos aqui da casa. Ela colocou tudo num fox preto que estava parado bem aqui na porta da garagem. Depois, os vizinhos viram o carro seguindo por esta direção e a golpista nunca mais foi vista por aqui. Andréa Carla ou Ismênia Ferreira dos Santos é a mesma pessoa. Já aplicou golpes em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já foi presa e condenada por estelionato, receptação e furto qualificado. Ela nem chegou a cumprir a pena. Ganhou a liberdade e voltou a praticar o que sabe fazer como ninguém. Ela pega na fragilidade das pessoas. Ela se mostra solista para conquistar o espaço dela e começar a agir. Quem vê esta mulher na rua, cuidado. Ligue para a polícia. Ela é uma golpista contumaz de acordo com a Polícia Civil de São Paulo. Andréa Carla ou Ismênia Ferreira dos Santos é a mesma pessoa. Este estudante que saiu do Rio de Janeiro para estudar marketing em São Paulo foi mais uma vítima dela. Ela se fez muito de vítima e por ser uma pessoa sob qualquer suspeita, ela acabou manipulando todos da casa e a partir daí que tudo começou a desandar. A golpista fugiu com R$ 1.500,00 dele e ainda limpou o quarto do estudante, levando aparelhos eletrônicos e o computador. Cheguei do trabalho, como todos os dias eu subi para o meu quarto, não achei o notebook, vi a cama bagunçada. Então eu tive a decisão de descer e ir até o quarto dela. Encontrei a janela fechada e a porta trancada. Foi aí que eu comecei a desconfiar de que eu havia sido vítima de um golpe e consequentemente um furto. Andréa Carla era telespectadora assídua do programa Brasil Urgente. Ela gravava o programa para ver se a foto dela estava sendo divulgada pela Polícia Civil de São Paulo.